Como a gente pode vencer a nossa timidez, a nossa insegurança, simplesmente com a ajuda de alguns mentores, de alguns auxiliares e professores? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, nova medicina germânica e leitura biológica. E eu vou contar uma história minha hoje, que quando eu era criança, tinha muita timidez, muita insegurança, muito medo de me expressar para os outros. E eu praticava Karatê, fazia muito tempo, e sempre, em todos os cursos que eu ia fazer, existe o mestre Koji Takamatsu, que é a referência no Brasil do Karatê Vadoriu, que é o estilo que eu praticava, e ainda, quando tenho tempo, pratico. Ele que trouxe o método para o Brasil, e através de alguns gestos dele, me fez mudar a minha percepção sobre as coisas. Então, sempre quando nós íamos realizar o curso, quando nós íamos praticar durante o curso, eu sempre ficava com a cabeça baixa, nos movimentos, e muito tenso. Então, para quem fez o método junto comigo, sabe como é. Então, quando você praticava o movimento, o mestre chegava nas costas, e dava um tapa bem nos ombros. E, ao mesmo tempo, logo em seguida, ele erguia a minha cabeça. Então, com aqueles simples toques, ele queria dizer que eu posso relaxar. Que eu posso relaxar em cada movimento da minha vida, em cada movimento do treinamento, e eu posso erguer a cabeça. Eu posso erguer a cabeça, tanto para os movimentos, para eu enxergar mais longe, mas que eu posso erguer a cabeça também para a minha vida. Eu posso erguer a cabeça, porque, segundo a tradição japonesa, você é igual a qualquer pessoa. Então, você não precisa baixar a cabeça a ninguém, você não precisa se sentir inferior a ninguém. Você baixando a cabeça, você demonstra que os outros são melhores do que você. E com aqueles simples gestos de erguer a minha cabeça, ele queria me mostrar que eu não sou inferior a ninguém. que eu posso chegar aos meus objetivos, que eu posso chegar à intenção que eu tiver, aos sonhos que eu tiver. E isso me ajudou muito a conseguir conquistar vários títulos e alcançar várias metas, porque, a partir do momento que eu acreditei em mim, e acreditei que eu era capaz, que eu podia erguer a cabeça e me sentir de igual para igual às outras pessoas, eu poderia vencer na minha vida. Poderia vencer campeonatos, mas poderia vencer também o dia a dia, cada batalha, cada situação nova, cada projeto novo que eu tinha em minha mente. E eu consegui conquistar muitas coisas. E eu devo muito ao que eu aprendi nessas épocas, tanto com o professor Francisco, quanto com o mestre Cunho Takamatsu, Sérgio Takamatsu, que me auxiliaram bastante em pequenos detalhes, mudar o meu ponto de vista e tirar essa cabeça baixa para mostrar que eu não preciso me sentir tímido com relação a nada e a ninguém, que eu posso alcançar meus objetivos. E você, será que você baixa a cabeça demais? Quando você anda na rua, você sempre fica de cabeça baixa? Quando você está com os seus projetos, você fica de cabeça baixa? Quando você vai falar em público, você fica de cabeça baixa? Tente erguer a sua cabeça. Se sinta que você está de igual para igual, que você tem conhecimento, que você tem capacidade e que você consegue chegar aonde você quiser chegar. Esse é um dos últimos vídeos da série de 21 dias. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem me acompanhando até hoje. Espero que estejam gostando. E logo, logo nós vamos ter algumas surpresas para vocês. Até o vídeo de amanhã. Tchau! 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 Tchau!